E aí Vascaínes, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um modelo de organograma para o Vasco. Muito tem se falado sobre nada de vice-presidente, diretores remunerados já, profissionalização. Começando com alguns amigos da Cruzada, formei minha opinião. Queria passá-la para vocês. Entendo que o clube deveria ter um setor estratégico, formado pelo presidente e vice-presidente. Todos vascaínes eleitos pelos sócios do Vasco, trabalhando de forma voluntária, sem remuneração. Como reza o nosso estatuto? Abaixo de cada vice-presidência dessa, futebol, marketing, finanças, teremos diretores remunerados, profissionais qualificados, captados no mercado, recebendo salários compatíveis com suas funções. Tenho certeza que a nossa torcida tem quadros suficientes para ocupar essas funções, mas não seria um fator determinante. Juntamente com esses diretores remunerados, teremos diretores de vontade, sócios, conselheiros, vascaínes, doando o seu tempo no dia a dia do clube. As decisões estratégicas, o planejamento estratégico estariam nas mãos dos vascaínos, dos eleitos pelos sócios. Assim, essas decisões, este planejamento, seriam passados aos diretores executivos, o setor tático do clube. Estes implantariam as táticas necessárias para que este planejamento fosse implantado. As decisões estariam nas mãos dos vascaínos. Os vice-presidentes seriam facilitadores a ligação entre os diretores e o presidente. E os grupos políticos do Vasco, os poderes do clube, conselho deliberativo, conselho fiscal. Este é o modelo que eu acredito como ideal para o Vasco. Bem diferente do que tem ocorrido hoje. Hoje, diretores remunerados que decidem as estratégias, as táticas, domina as informações do clube. Muitos não vascaínes. Não temos vice-presidente em áreas fundamentais como futebol, marketing e finanças. Estes profissionais, funcionários, estão tomando as decisões mais importantes do clube. Decisões que nas mãos de não vascaínes, o que consideram um erro grave. Pense nisso. Vamos debater um pouco mais sobre isso. Leia o nosso plano de governo. Fala um pouco sobre isso também. Não se esqueça, toda quinta às oito, Somos Vasco. Conto com a sua audiência, debatendo tudo sobre Vasco. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.